O veinho botou os gambá pra correr. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O São Paulo depois que começou a ganhar desembestou-se. Agora tá só recebendo picos. Tá mais contente que gato no lixo. Bem amigos da fuleiragem, vamos embora pro clássico majestoso. E teve gol relâmpago, Chicó. Caleri recebe na grande área, ajeita e manda pra rede cheia d'água. E o interessante é que foi uma dupla saia, João. A bola passou debaixo das pernas do zagueiro e do goleiro ao mesmo tempo. E toma esfregada na grama. O Corinthians respondeu com essa bola na trave. Eita molesta! Cássio Véio não ia sair nem na foto. A galera fica frescando com o Volpi, chamando de mão de alface. Mas essa ele pegou como um bode. Agora foi a vez de Cássio aparecer nessa muleirada de Caleri. E nessa cipuada de Rodrigo Neston. Eita! É Neston, enfiteto! Tá vendo como você erra também? Aí dentro, Chicó! Quem quase empata o jogo foi o velho Jô. Uou! E termina a resenha. Tricolor comemora e Gambá sai mais sério que defunto. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da nova paródia do Palmeiras 100 Mundial. Ficou sensacional! Clique aí! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL